Eletrofunk executivo Eletrofunk executivo Não, 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 não Não fique estressadinha, calma, amor, não se espanha Não fique estressadinha, calma, amor, não se espanha Você é tipo pato, em casa é gostosinha Mas fora, faça, perconha, 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 perconha Tudo, tudo quero, é sucesso no Brasil Olha eu mais uma vez, no seu automotivo Eu vou batendo forte, eletrofunk executivo Ai quem diria né, a modinha explodiu Hoje o eletrofunk é sucesso no Brasil Hoje o eletrofunk é sucesso no Brasil Pode acabar hoje, amanhã, vai saber Mas o importante é que fiz por merecer Desculpa aí playboy, meu dialeto agressivo Começo, meio e fim, eletrofunk executivo Visualiza que o moleque é mídia É o fogo devinho, dá licença Eu vou batendo forte, eletrofunk executivo Ai quem diria né, a modinha explodiu Hoje o eletrofunk é sucesso no Brasil Sou de maloqueiro, que isso tiazinha Faz tudo que acontece, de errada a culpa é minha Vivo o otimismo, acima de tudo Não julgue pra enrolar, mas deixe meu conteúdo Eita Brasília, capital da capa preta Uns rouba de revolver e outros de caneta Incentivo que é bom, eu nunca recebi Realiza meu sonho, só Deus sabe o que sofri Pode acabar hoje, amanhã, vai saber Mas o importante é que fiz por merecer Desculpa aí playboy, meu dialeto agressivo Começo, meio e fim, eletrofunk executivo Começo, meio e fim, eletrofunk executivo